A primeira coisa é imprimir o molde. Depois do molde todos os intensos, ele vem assim, em folha A4. Você monta o molde, ele vai ficar com um tamanho bem maior. Então, você passa para a placa. O soldado fica 1,54m depois de pronto. A placa, você pode usar uma placa de papelão, uma placa de bronze XPS, ou uma placa de papel prum. Não tem problema nenhum. Eu usei placa de papel bronze com 5mm de altura, tá? Recortei todo o molde da parte de baixo. Como minha placa não era do tamanho inteiro do molde, então, eu deixei para fazer o chapéu e colocar a parte, que é essa parte aqui. Então, o chapéu, ele vai ser colado aqui depois. Também recortei tiras de papel, tanto preta quanto branca. E agora, eu vou fazer leves cortes, para que ele fique maleável e eu consiga fazer as curvas na minha escultura. Depois de feito essa parte, e recortado todas as tiras, eu começo a montar o meu boneco. Primeiro, eu vou montar as partes mais retas, e depois eu faço a parte de baixo. Então, para isso, eu uso uma cola quente, faço a cola quente bem na beirada, e vou colando partes por partes. Sem pressa, sem problema. Repara que eu cortei a placa, mas foram cortes leves, que não chegou a separar a placa em dois, mas somente para que ela fique mais maleável e arredonada. Então, eu faço a colagem na parte arredonada da minha escultura. Para unir uma lateral com a outra, também uso a cola quente, sem problema nenhum. Para tirar o excesso, você pode pegar um pedacinho da placa e passar aonde você está colando. Pode ir fazendo essa parte bem devagar, não tem problema nenhum. Bom, o molde eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você adquirir, ele já vai vir certinho para você, tá? Vou colocar uma musiquinha para finalizar a colagem, e eu já volto. Para montar o chapéu militar do nosso soldado, você vai primeiro montar o chapéu. No chapéu eu usei placa de papel pluma na cor preta, também com 5 milímetros de altura. E então, é só colocar, unir no boneco. Para unir, eu usei um retângulo do próprio papel pluma, colocando cola branca para unir. E colando embaixo do corpo também. Então, eu colo tanto embaixo do chapéu, quanto embaixo do corpo. Depois que eu colei, eu também coloco a parte do rosto. Eu fiz um molde do rosto, também usando tira, com 14 centímetros e meio. Na lateral, eu usei tira de 15 centímetros. No chapéu, também foram tiras de 15 centímetros. E agora, só falta pintar o soldado. Usei tinta squash, para pintar a calça de preto, conforme eu molde. Pintei também a blusa, o detalhe em amarelo. O chapéu não precisou, mas eu pintei o cabelinho de preto. Se você tiver cor da pele, você pode pintar o rostinho e a mão do soldadinho. Depois de terminado toda a pintura, já a parte do rosto, eu fiz o molde no papel, imprimei e depois eu passei o molde para o EVA. Eu usei EVA e também usei papel, papel cartão vermelho. E para o olho e o bigode, usei EVA preto. Para os detalhes da blusa, usei EVA azul e papel dourado. Nesta forma. A volta do olho, eu passei uma caneta. Essas canetas permanentes, eu passei ela em volta, só da parte de cima do olho. Olha o resultado, que legal que fica. Sem e com. Feito isso, eu vou colar agora o bigode, que eu também cortei no EVA preto. E a parte da bochecha, eu fiz no color set vermelho. É hora de inflar os balões. E para colocar aqui na parte do pé, eu inflei balões a 4,5 polegadas. Para a perna e para o corpo. A 4 polegadas para o bracinho. Foram balões de 5 polegadas inflados nessas medidas, tá? Para o rosto, eu usei balões de 4,5 e também balões menorzinhos. Balões com duas bombadas, que são esses menorzinhos assim. Só para encaixar na parte, nas laterais, tá? Mas aí, você vai inflando e vai vendo qual tamanho, qual medida você quer colocar. Para a parte de cima do chapéu militar, eu usei balões de 4,5, 6 balões de 4,5 polegadas e 2 balões de 4 polegadas. Para colocar os moldes cortados no rosto, eu usei acetato transparente, uma placa retangular, mais ou menos na medida do rosto, um pouquinho menor. Então, eu fui colando os moldes em cima da placa, desta forma aqui que vocês estão vendo. Para fazer o nariz, eu usei uma caneta permanente. Então, é só você desenhar em cima do acetato, que vai dar certinho. Depois, é só colar no rostinho. Depois que eu fiz o rosto, é só colar os moldes nos lugares certinho, todos os detalhes. O que você fizer, você cola ali no seu bonequinho. Eu colei usando cola quente. Para fazer os botões, você também pode usar a mesma técnica do acetato, tá? Você pode colar no acetato e depois colocar ali no lugar, que também vai ficar lindo. Depois de feito tudo isso, dá uma olhada no resultado final, que lindo! Gente, ele fica com 1,54m, ele fica super grande. Dá para você tirar muitas fotos legais e decorar muitos ambientes. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!